Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, Sras. Secretários de Estado e, obviamente, Srs. e Srs. Deputados. Começar, isso comecei telegráfico, algumas questões foram já colocadas e superiormente respondidas e esclarecidas já pela Sra. Ministra, mas não posso, obviamente, deixar de registrar e de enfatizar e sublinhar aquilo que a Sra. Ministra referiu, que é a questão que o PSD volta a colocar, de reabertura, reativação de tribunais encerrados na anterior legislatura. Concluo, então, que o PSD é contra a reabertura desses tribunais porque regressa a esse tema. Mas quero recordar, mas quero recordar, não, mas quero recordar, o PSD é contra esta reabertura destes tribunais e, portanto, é bom sublinhar. Mas quero também recordar, o Sr. Deputado Carlos Peixoto, com alguma ligeireza, alvitrou a ideia de haver autarcas que são contra a reabertura dos seus tribunais nos seus municípios. Eu, como não conheço nenhum desafiável a indicar um e dou-lhe à troca as declarações, o Sr. Presidente, para desdecora que a reabertura do tribunal é a vitória do povo e a correção de uma injustiça. Portanto, agradeço que me devolva o gesto, indicando o nome de um autarca que tenha dito que era contra a reabertura do seu tribunal. Mas, em síntese, o que o Governo fez, e muito bem, foi demonstrar aquilo que há muito tempo o PS defendia. Ou seja, que da agregação das antigas comarcas, da especialização e de novas regras de gestão, era possível operar um novo mapa judiciário sem o encerramento de qualquer tribunal. Essa, aliás, era a solução legislativa que constava da Lei nº 52 de 2008, a Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, que, eu recordo, foi objeto de desprecução neste Parlamento. E, à altura, o PSD manifestou a sua posição porque não estava plasmado na lei, pasme-se, nenhuma garantia legal de que nenhum tribunal encerraria. Portanto, o PSD, à data, entendeu que devia estar na lei uma garantia formal de que, desde a implementação desse mapa, não obstante, a garantia, então, feita pelo Ministro de Justiça, Alberto Costa, de que, da decorrência desse mapa, era um compromisso político que nenhum tribunal encerraria. Na altura, o PSD rasgou as vestes exigindo que a lei consagrasse a proibição de encerramento de tribunais. As voltas que o mundo dá. Hoje temos o Sr. Deputado Carlos Peixoto a protestar pela reabertura de tribunais. Mas, posto este entroite, o Sr. Deputado, o que o Sr. Deputado veio manifestar, ao retomar este tema, é que a reabertura dos tribunais é um assunto que incomoda o PSD. O Sr. Deputado, o Sr. Deputado, foi o Sr. Deputado que colocou a discussão nos termos em que quis colocar. E, portanto, feito este entroite, feito este entroite, feito este entroite, e registrando que ainda não me indicou nenhum autarca que tenha protestado contra a reabertura dos seus tribunais. Qual? Sabogal. Presidente da Câmara de Sabogal é contra a reabertura de tribunais. Pronto. Não é a reabertura, ninguém é a reabertura. Sr. Deputado, pronto. Pronto. Srs. Deputados, estamos numa sessão de audição da Sra. Ministra da Justiça. Vamos permitir que o Sr. Deputado Filipe Neto de Brandão conclua a sessão. Feito este entroite e dirigindo-me agora à Sra. Ministra, para colocar um conjunto de questões muito telegráficas, uma que, aliás, o Sr. Ministro não esteve, obviamente, não tinha que estar na reunião desta Comissão que antecedeu esta audição e registramos com agrado que algumas questões que pertinentemente foram colocadas relativamente à implementação dos princípios de concretização do acervo de Promo, como a Sra. Ministra acabou de referir, no que diz respeito à implementação das medidas de combate europeu ao terrorismo, nomeadamente através da partilha das bases da ADN, das provas da telescópia e das matrículas, se encontram em fase de concretização. Tinha sido, curiosamente, um assunto que tínhamos acabado de abordar e, portanto, registramos positivamente as notícias que nos traz sobre essa matéria. Relativamente ao branqueamento de capitais, também temos pendente, sob apreciação, já aprovado na Generalidade, a proposta de lei de combate à criminalidade organizada e à perda alargada de bens, portanto, manifestamente, é também uma matéria conexa com esta. E eu colocava apenas uma questão lateral, o Sr. Deputado Marques Guedes a ter, ah, mas está aqui o Sr. Deputado Fernando Anastácio, que fazem parte de um grupo que está a discutir neste momento a criminalidade, a neocriminalização e, portanto, alguns fenómenos relacionados com a criminalidade desportiva e, entre os vários diplomas, se contam propostas que contemplam a perda de produto do crime decorrente nessa área e é uma questão que se coloca, é se essa matéria seria suscetível de ser subsumida também na aplicação desta proposta de lei ou, atendendo o seu objeto, terá uma legislação extravagante, portanto, era uma questão quase aproveitando a presença para uma resposta técnica, se seria desejável a ser, a ser, a chegar, a ser aproveitada essa proposta, se ela deveria ser, acompanhar também este processo legislativo, sou pena de haver vários processos paralelos a correr ao mesmo tempo. Uma notícia que eu registro e com particular agrado, que eu fiz várias, na anterior legislatura, várias questões ao Ministério da Justiça sobre esta matéria, que a Sra. Ministra refere a possibilidade, acho que até foi mais além da possibilidade, da instalação em Portugal de uma instância do Terminal Europeu de Patentes, portanto, é uma ótima notícia, mas, surpreendentemente, não tinha visto ainda nenhuma indicação nesse sentido, quer dizer, solicitações houve várias, agora, correspondência e a confirmação de que essa via poderá vir a ser uma realidade relativamente curto prazo, é algo que saudamos. Queria também, nesse sentido, e há pouco sobre as custas judiciais, a Sra. Ministra referiu bem que, obviamente, terá que ser objeto de uma ponderação e é nessa ponderação e nesse registro que tem que ser colocado qualquer debate sério sobre a matéria, portanto, seguramente todos aqueles que até ao momento sustentaram e fizeram aprovar os regulamentos que têm vigor no que diz respeito ao acesso ao direito e às custas judiciais, têm consciência de que a sua alteração pressupõe uma ponderação de consequências ao nível da diminuição de receitas e deslocação correlativa das receitas no sentido da sustentabilidade do sistema e, portanto, é tendo presente essa realidade que deve ser empreendido um debate sério e quero saudar também o Ministério na perspectiva em que criou esse grupo de trabalho com interlocutores e, como sabe, não vou antecipar a discussão que será tida amanhã em plenário, mas, obviamente, o PS sugeriu outros operadores e interlocutores no sentido de oferecer contributos para esse resultado que queremos ir a chegar a bom porto. Mas, de qualquer maneira, a senhora Ministra merece o nosso apreço na medida em que foi notícia, e convém enfatizá-la, é a primeira audição que fazemos desde essa data, que, pela primeira vez na história do sistema de apoio judiciário, se concluiu um ano, o ano de 2016, sem dívidas a advogados oficiosos por parte do Estado, é algo, perdão, no final de 2016, esta é a primeira audição posterior a essa boa notícia, penso que todos concordarão pelo seu significado, é algo que era almejado há muito tempo e, portanto, agora que foi atingido, só podemos esperar que se mantenha essa situação. A senhora Ministra abordou uma questão, aliás, a instância do Sr. Deputado Carlos Peixoto, que eu havia já, aliás, colocou-nos precisos termos em que eu ia colocar e, portanto, dispensa-me de fazer, nos termos em que estava a fazer, que é precisamente a consulta ao site do Conselho Superior de Externais Administrativos e Fiscais, o quadro de pessoal, eu tinha aqui, me enganei-me nas contas, o Sr. Ministro oferece 132, eu tinha aqui 140, portanto, também, certo, o número para o propósito é irrelevante, mas reporta para outra questão, ou seja, se, por um lado, torna cristalino a dispensa de abertura de concurso para ministrar dos Externais Administrativos e Fiscais este ano, considerando a abertura de 42 vagas no anterior concurso, na proporção em que referiu, projetada sobre a primeira instância, se colocará eventualmente a questão de saber se não é tempo de se pensar na, dizer, na atualização, no ajustamento do quadro de magistrados determinados administrativos e fiscais, atento, atento a notória, o notório incremento das solicitações que são lançadas sobre essa, e crescentemente lançadas sobre essa jurisdição e, portanto, eximo de ser quaisquer outros considerantes, porque já respondeu de facto. A questão recorrente, que sempre mereceu a nossa preocupação e vale à verdade também de modo proactivo da Sra. Ministra, é a questão dos estabelecimentos prisionais. Queremos saudar a possibilidade que decorre do protocolo que foi assinado no início deste ano com o Instituto de Saúde do Dr. Ricardo Jorge e a Direção-Geral da Registração dos Serviços Prisionais, no sentido de possibilitar a realização de análises e exames diagnósticos nos estabelecimentos prisionais. Há ainda, por concluir a intenção do Governo de alargar a contratação de médicos e enfermeiros, portanto, estava previsto, e, portanto, a pergunta que eu coloco é essa, é temporalmente que a previsão se faz sobre essa contratação. As obras, Sra. Ministra, também já, de algum modo, já referiu, e, portanto, penso que é uma questão recorrente a todos os grupos parlamentares, a necessidade de adequação, da obsolescência do nosso parque prisional e, portanto, da manutenção das condições desejáveis para essa relação. Mas reporta-me outra questão que foi, aliás, suscitada pela Sra. Ministra na anterior audição, que era a possibilidade de uma reavaliação do cumprimento das chamadas curtas penas de prisão e da taxa de encarceramento que, aliás, em si o Sr. Diretor-Geral, quando cá esteve, referiu que, em termos de direito comparado, tínhamos uma taxa elevada de encarceramento para penas curtas de prisão e, portanto, o Sr. Ministro referiu que era a intenção do Ministério da Justiça revisitar esse tema e, portanto, fazê-lo. E concluía lançando uma questão que eu estive presente, aliás, com outros Srs. Deputados na apresentação em Sintra do Programa Tribunal Mais. Podemos testemunhar os grandes incrementos que poderão decorrer para a generalidade do Sistema de Justiça da implementação das medidas que, na componente externo de atendimento, mas a vantagem dessa apresentação foi, precisamente, termos a possibilidade de tomar conhecimento daquelas que, do ponto de vista da internalização de procedimentos, permitem dar uma maior eficácia em todos os componentes, gestão de recursos, racionalização de meios e, portanto, é certo que não decorreu muito tempo, mas, eventualmente, se já está em condições de identificar algumas vantagens e a calendarização da sua extensão ao resto do país. Muito obrigado.